Aproveitando essa onda do filme aí, você faz o pai do Cro, né, que nota-se que é homossexual, é... Dá pra notar? É, deu um pouquinho. Viadão mesmo, né? O Cro é uma bichona. Porra, é uma puta bichona. Por acaso, hoje em dia, nessa época de separação de héteros e homossexuais, se tivesse um filho gay pra você, tudo bem? Ou você é um cara conservador e fala assim, aqui não. Evidente que tudo bem. Aqui é proibido, proibido, né? Pô. Muito coisa. E tem um detalhe também que eu vou adiantar pra vocês, talvez vocês não saibam, não tem nada a ver com a minha opção pessoal, sexual e tal, mas o autor do primeiro beijo gay no cinema nacional tem 38, 40 anos, sou eu e o Anselmo Vasconcelos, no filme... É um filme do Miguelzinho. E até hoje você não esqueceu, né? Não, mas me lembram muito, né? Mas eu não esqueço, não, não esqueço, não. É completamente... A outra coisa que eu queria agradecer também, que eu acho muito, foi muito legal, é que puseram ali Marcelo Serrado e grande elenco. Eu me senti muito ilusão já porque podia ser pequeno ele. Sim, sim, sim. Então, foi grande. Um grande elenco. Ô, meu Deus do céu. Alceninho.